Niga! Todo mundo a dançar, todo mundo a sentir Está tudo a gostar, está tudo a curtir Vê-se que também gostas, vê-se que também queres Vem e junte-te a nós, para o que der e vier Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Dança e balança! Chega, chega, vem para cá, chega, chega, vem dançar Este ritmo de desenho, o ritmo de encantar Vem dançar para mim, esta música agora Estamos aqui para ti, vai ser pela noite fora Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Dança e balança no som, dança e balança no ritmo Dança e balança é bom, eu quero ver no teu corpito Legenda por Sônia Ruberti